Olá amigos, vamos falar hoje sobre aromaterapia? Você sabe o que é? É o poder das plantas em forma de óleos essenciais. Então vamos lá, vem comigo! A aromaterapia é o suprassumo da fitoterapia. Ela pode ser considerada uma das mais científicas de todas as modalidades das práticas integrativas e complementares. Por quê? Porque a propriedade de muitos óleos essenciais foram e estão sendo pesquisadas para a indústria farmacêutica, indústria alimentícia e indústria de beleza. A aromaterapia, portanto, consiste na extração dos óleos essenciais puros, que são macerações de ervas, temperos, plantas em gerais, fazendo então os óleos essenciais, as essências orgânicas naturais. Essas essências podem ser utilizadas de várias maneiras, por inalação, respiração, ingestão, topicamente na pele, entre outras. A respiração, na inalação, na inspiração, que é a principal delas, os óleos essenciais entram pelo nariz, são absorvidos pelos cílios olfatórios e vão diretamente para o sistema límbico, que é uma região do cérebro que controla e equilibra as emoções. Auxiliando, portanto, cientificamente a controlar e equilibrar vários neurotransmissores do sistema nervoso central, a fim de fazer uma neuromodulação bioquímica, reduzindo o estresse, níveis, portanto, de cortisol e fomentando e estimulando níveis hormonais do prazer, como a serotonina, a endorfina, entre outros. Devemos lembrar que a aromaterapia, os óleos essenciais puros, para um tratamento neural, um tratamento psicossomático, ele deve ser orgânico, puro, 100% natural. Diferentemente das essências aromáticas sintéticas, que não são naturais, que nós apenas adquirimos para odorizar roupas, ambientes e etc. Essas essências, devemos lembrar que elas são sintéticas, elas não produzem efeito benéfico fisiológico e podem até causar alergias. Estamos falando aqui de um tratamento de uma prática integrativa e complementar, de óleos essenciais puros, fidedignos, orgânicos e 100% naturais, para que nós possamos equilibrar os nossos neurotransmissores, atuando diretamente no nosso sistema nervoso central. Sabemos então que diversas doenças crônicas, cronos, vêm de tempo, que já estão em nosso organismo físico ou psicossomático, já por um período, fazendo mais danos, ou físicos, ou neuromodulatórios, neuroquímicos, ou emocionais, advêm principalmente do estresse. E o estresse é provocado por vários fatores, medo, preocupação excessiva, tristeza, e daí vêm as dores e os acometimentos físicos. Portanto, uma boa consultoria e anamnese de aromaterapia de óleos essenciais podem auxiliar neurologicamente, atuando no sistema límbico diretamente, promovendo o equilíbrio e a regulação de neurotransmissores, atuando no equilíbrio dos sentimentos e emoções e, portanto, amenizando ou cessando dores e desconfortos físicos. Alguns óleos essenciais, portanto, a lavanda, camomila, melaleuca, hortelã-pimenta, bergamota, patchouli, gengibre, capim-limão, eucalipto, entre outros. Podem nos auxiliar no equilíbrio orgânico. Querem saber mais? Então venha comigo nessa série de vídeos e eu vou falar sobre cada um deles. Os odores têm um poder de persuasão mais forte que o das palavras. Tem aparência, emoções e vontades. O poder persuasivo de um odor não pode ser evitado. Ele entra em nós como a respiração em nossos pulmões. Preenche-nos. Impõe-se totalmente. Não há como remediar isso. O outro é o que são os carnes. Escritor alemão. Compartilhe com os amigos esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. E se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like.